Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje eu estarei fazendo aqui para vocês um chocotone com frutas diet. Gente, fica delicioso, ele é diet, tá? Vem comigo para vocês verem os ingredientes, nós vamos utilizar esse delicioso chocotone. Só um minutinho. Bom gente, nós estaremos utilizando 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu não estou usando a integral não, tá? 4 xícaras de chá mais ou menos, tá? Pode ser que não vai usar todo e pode ser que precise de mais, tá? Para pincelar nós vamos precisar de uma gema de ovo e uma colher de sopa de leite desnatado, tá? Agora, nós vamos estar precisando de uma xícara de chá de uva passas. Eu estou usando a branca e a preta, tá? Aqui misturada, tá? Uma xícara de chá de chocolate em barra dietético, tá gente? Diet, esse é diet mesmo, tá? Eu estou usando uma barra de 115 gramas e uma com uma xícara de chá de damasco. Três ovos, o meu aqui, um já desmanchou aqui. Meia xícara de chá de leite morno. 100 gramas de margarina. Meia xícara de chá de adoçante culinário, estou usando estévia. Baunilha, dois tabletes de fermento para pão, dois tabletes de fermento biológico. Baunilha. A baunilha é opcional, tá gente? Ou vocês colocam a baunilha ou então a essência de panetone, tá? Aí vai do gosto de cada um de vocês. Vamos para o preparo. Numa bacia, nós vamos estar misturando o leite morno e o tablete, os dois tabletes de fermento. Vamos estar misturando aqui, mais o adoçante, tá gente? Bom, já está todo dissolvido, ó. O fermento, né? Agora eu vou estar misturando a manteiga. Só que eu vou passar para uma bacia maior, gente, porque eu vou ter que misturar aqui agora a farinha de trigo, tá? E essa bacia pequena, só um minutinho. Passando pra essa de cá, que é maior. Agora eu vou começar a misturar a farinha de trigo. Ah, eu esqueci de falar com vocês, nós vamos precisar de duas formas de panetone de 500 gramas, tá? Essa receita dá para dois panetones de 500 gramas, tá bom? Tchau. 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 Tá misturando a massa. Vamos lá. Bom, eu vou estar misturando agora a essência de panetone. Bom, eu vou estar misturando a baunilha. Então, os dois juntos, tá? Uma colherzinha de chá bem cheia. Eu pus uma colherzinha cheia e mais um pouquinho, tá? Vamos misturar bem aqui. Agora eu vou estar misturando as frutas. Pra depois terminar de colocar a tarinha de trigo. Agora eu vou estar misturando. O chocolate, né? E agora eu vou misturar tudo. E percalar aqui. Porque como eu falei com vocês, é dois panetone de 500 gramas. Nós vamos pegar ela, fazer a bola, né? Vamos colocar dentro da forma. Vamos pegar o outro agora. Vou colocar dentro da outra cor. Bom, gente. Tá aqui os dois panetones. Eu vou estar tampando eles, tá? E vou estar colocando dentro do forno, a pé desligado, durante uma hora pra crescer. Tá bom? Tem que ser num lugar meio quente, tá? Então eu vou deixar dentro do forno por mais ou menos uma hora. E volto com vocês aí. Tá bom? Assim que eles crescerem, eu volto com vocês aí. Fiquem comigo, hein? Bom, gente. Os panetones já cresceram, tá? O suficiente. Já cresceu bem até. Ficou mais de uma hora. Agora eu tô pré-aquecendo o forno. Vou pincelar ele agora, né? E colocar no forno por uns 40 minutos. Tá bom? Conforme o forno, né? Eu tô falando uns 40 minutos. Bom, pra pincelar eu misturei uma colher de sopa de leite desnatado com uma gema de ovo. Misturar aqui, ó. Vou estar pincelando os panetones e voltar com ele e colocar eles pra assar, né? Voltar não. Colocar eles pra assar, porque eles estavam dentro do forno, né? Eu deixei eles dentro do forno. E agora eu tô pré-aquecendo o forno. Bom, vamos pincelar aqui. Um crescer mais que o outro. Vou estar levando o forno. Pra assar. Prontinho. Prontinho. Vou estar levando agora ao forno. Assim que tiver assadinho, eu volto com vocês para experimentar, tá? Pra mostrar pra vocês como que ficou e experimentar também, né? Mas pra experimentar, né, gente? Tem que esperar esfriar um pouquinho, né? Falou, gente? Fica aí comigo. Não saiam daí, que eu vou, mas eu volto, tá? Bom, os chocotones já ficaram prontos aí. Estão assadinhos, tá? Eu vou só esperar esfriar um pouco, porque senão ele... É difícil de cortar ele. Tem que esperar esfriar, tá? Eu vou esperar esfriar um pouco e vou estar experimentando aí pra vocês, tá? Mas o cheirinho tá muito bom, viu, gente? Ficou muito bonito esse. Esse eu gostei. Ficou lindo. Só um minutinho aí que eu volto. Bom, então vamos experimentar o chocotone, né? Chocotone diet, tá, gente? Não tá muito frio, não, tá? Não esfriou muito, não. Mas eu vou estar experimentando o pedaço aqui, porque eu vou querer ver como que ele ficou. Ele tá macinho, tá? E o cheiro tá muito bom. Um minutinho, gente. Aí ele espedaça quando... Quando... Tá muito quente. Pera aí. Gente, olha aqui. Olha isso. O cheirinho tá muito bom. Ele tá experimentando assim mesmo. Ele tá espedaçando, porque ele tá muito quente aí. Ele ainda tá quente. Vamos lá. Gente, o pedaço que eu peguei puro chocolate. Mas ficou muito bom. Muito bom. Nó. Hum. Hum. Gente, delicioso. O meu... O panetone que eu fiz. O panetone, esse é chocotone, diet. O panetone diet que eu fiz com a farinha de trigo integral, ele ficou gostoso. Só que com a farinha de trigo comum, ele fica bem mais macio. Só eu deveria ter no panetone com a farinha de trigo integral, eu poderia ter colocado um pouquinho da farinha de trigo branca, né? Comum, né? Mas eu não queria misturar. Mas ele ficou muito bom também, tá, gente? Só que esse aqui, eu acho que por ser chocotone também, ficou muito bom. Mas muito bom mesmo. Vou experimentar mais um pedacinho, gente. A minha médica já tá me xingando demais com o negócio do meu canal. Ela falou que eu tenho que experimentar, sim. Que eu tenho que experimentar e jogar fora. Mas não dá. Não tem como. Vamos experimentar mais um pedaço aqui, gente. Mas tá muito bom. Muito bom. Muito bom. Hum. 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 Gente, não dá pra parar de comer, não. De experimentar, né? Porque esse aqui eu tô só experimentando, tá, gente? Mas que ficou bom. Ficou. Ficou muito bom. Olha isso. Ficou muito bom. Não. Hum. Hum. Gente, só chocolate. Ficou delicioso, tá? Podem fazer, façam, vocês vão adorar, porque ficou mesmo muito gostoso. Tá bom? Bom, gente. Eu fiquei até meio assim. Porque ficou muito bom. Esse ficou muito bom. O outro ficou muito bom também. Mas esse aqui ficou mais gostoso. Acho que ficou do chocolate. Bom, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado de mais essa receita minha. A receita natalina, né? Fica aí mais essa opção pra vocês fazerem agora pro Natal de vocês. E fica muito bom. E pra dar de presente também, tá? Façam pra dar de presente também. É muito bom. Todo mundo gosta de um chocotone. Ainda mais diet, né? Bom, se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixa o seu comentário. Deixa um joinha aí pra mim, gente. Deixa o seu joinha aí pra mim. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo no WhatsApp de vocês. Compartilha esse vídeo no Face de vocês. Tenho certeza que muita gente vai ver essa receita e vai querer fazer. Porque ela ficou deliciosa, tá? Beijos no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.